Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Se acostume com a felicidade Seja inteira e não pela metade Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar Está entrando no ar mais um Criare para você Esta noite vamos receber um convidado muito bacana O nome dele é Harry Maier Uma história de coragem, uma história de superação E vocês vão poder conhecer um pouco mais da personalidade Do nosso queridíssimo convidado Harry Maier Olha, uma surpresa no programa de hoje Está entrando no ar a nova apresentadora do Espaço Gourmet Cris Borba, diretamente aqui do Retro Aonde a gente está gravando aqui esta noite A Cris aí, juntamente com o nosso queridíssimo Mauro Biasi Eles foram para a cozinha os dois e fizeram um prato delicioso Você não pode perder hoje a nossa super entrevista com o nosso convidado Harry Maier E também a novidade do Criare esta noite A nossa Cris Borba, diretamente aqui do Retro Quero agradecer também a Premier que me veste toda semana com essas roupas lindíssimas Vocês encontram esses looks na Premier Também quero agradecer a MB Joias e Acessórios Que compõem aqui o visual da Liliane Cortesia Muito obrigada a MB Joias que me produz juntamente aí com a Premier Um beijo para a Anne da MB Joias Nós vamos para o break e daqui a pouquinho a gente volta então Com o nosso entrevistado da noite Com o nosso Espaço Gourmet e muito mais É um minutinho Guarapuava conta com a qualidade e a tecnologia dos produtos extratos da terra Linha de tratamento corporal, facial e capilar Eficiência comprovada nos tratamentos para celulite, flacidez, gordura localizada, peeling, rejuvenescimento facial, acne, queda de cabelos, entre outros Venha conhecer a nossa linha de produtos profissional e home care E se surpreenda com os resultados Extratos da Terra Rua Getúlio Vargas, 1347 Esquina Consenador Pinheiro Machado Fone 3304-5222 Viver novas experiências Comprar uma casa nova Mudar Reinventar Criar o ambiente que sempre sonhou Com qualidade, confiança e estilo Tudo isso combina com o seu jeito de viver a vida A Criare quer fazer parte dessas mudanças com você Por isso oferece profissionais especializados para lhe dar liberdade de escolha em cores, acabamentos e estilos Tem sempre uma Criare que combina com você Criare, liberdade para o seu estilo A tranquilidade de resolver tudo em um só lugar Comprar, vender ou alugar Financiamentos, empréstimos, pagamentos e recebimentos Vem para Gaspar Imobiliariagaspar.com.br Imobiliagaspar Uma história com muita força, muita vontade de viver E muita coragem Seja bem-vindo ao Criare, Rari Obrigado, Liliane É um prazer estar com essa pessoa sensacional aqui ao meu lado Muito querido E ele vai passar um pouco aí da sua experiência, da sua história de vida Contar um pouco da superação que levou aí o Rari A buscar aí uma nova oportunidade na vida, né Rari Você, na verdade, ganhou de presente uma nova oportunidade E ele vai poder contar aí um pouco dessa história Mas para a gente começar a nossa entrevista Vamos falar um pouco da sua origem, da sua formação Quantos anos você tem Certo, Liliane Nasci em 12 de novembro de 1979 Sou de uma família de descendentes de alemães Nasci entre rios Meus pais são agricultores Como a grande maioria de lá é Estudei lá Todo o meu ensino fundamental Ensino médio Aí eu fui cursar Na verdade, iniciei vários cursos Iniciei administração Direito E ciências econômicas E o que mais me... Com o qual mais me identifiquei Foi da economia E acabei me formando nesse ramo E hoje, além da atividade dos meus pais Da agricultura No qual eu fui criado E meu pai me levou a conhecer esse ramo E a amar esse ramo Eu tenho diversificado Meus negócios Então eu... Digamos que eu seja um empresário De vários ramos de negócio Então a gente vai poder comentar um pouco Um pouco mais a respeito Dos seus vários projetos Que você vem participando No decorrer da nossa entrevista Perfeito Rari, por que ciências econômicas? O que te levou a cursar esse estudo? Eu sempre gostei De ver na TV Sempre gostei De assistir jornal De assistir Principalmente Programas relacionados A economia Quando se fala muito Em dólar Exportação, importação Enfim Assuntos relacionados A economia Sempre me cativou muito E decidi Fazer o curso E comecei E gostei E foi mais nesse sentido De me Me identificar Se identificar Maravilha E eu uso hoje Muito disso que aprendi Na administração No gerenciamento Dos meus negócios Então foi um curso Muito útil Que te dá uma base No teu dia a dia Exatamente Bacana Rari, com seus conhecimentos Então, em ciências econômicas Você pôde aí Dar um novo rumo Digamos assim Para a administração Da sua família Administração dos negócios Da sua família Quais as principais mudanças Você apontaria Depois que você Começou a Colocar em prática Os seus projetos Na verdade É assim Antigamente Se falava Principalmente No ramo Da agricultura Na medida Que eu fui Ingressando No negócio Com meu pai Era um ramo Muito Não profissional Na época Você não precisava Muito de estudos Você Era um ramo Muito mais simples Você mesmo O próprio proprietário Fazia as atividades Da agricultura A família E a medida Que o tempo Foi passando O mundo Foi se globalizando E essa atividade Se tornou Muito profissional Também Então Hoje Você administra Uma fazenda Profissionalmente Como qualquer Outra empresa Então É Mais nesse sentido Que houve Essa mudança É uma necessidade De mudança Não é Só no meu caso Em geral Na verdade Quem não se profissionalizou Nessa área Com certeza Regrediu Então É nesse sentido Que o curso Se fez necessário E foi bom Para mim E para minha família E hoje Eu gerencio Junto com meu pai Esse negócio Da família Então Você pode Dar uma Modernizada Nos negócios Da família Colocássemos Uma nova visão Uma visão Mais globalizada Seria isso? Isso Tanto no mundo Em qualquer ramo De negócio A evolução É constante E As tecnologias Novas Vão surgindo E cada vez mais Você precisa Se atualizar E se especializar Na área Que você atua Ou seja Senão Você acaba Ficando para trás Isso é uma necessidade Hoje em dia Desse mundo globalizado Bacana Olha Agora a gente vai entrar Num assunto Bem delicado Rari Que foi A tragédia Que aconteceu Há mais ou menos Uns seis anos atrás É isso? Isso Então A gente gostaria Que você contasse Um pouco Do que aconteceu No dia Que muita gente Sabe Que você passou Por uma grande dificuldade Mas as pessoas Não sabem Como que foi Né? Esse episódio Detalhasse um pouco Para a gente Certo É Na época Eu Era época De colheita Eu estava Na fazenda Em cima De uma colheitadeira Um funcionário Nosso Estava Guiando Da colheitadeira E eu Estava Em cima Ajeitando A caixa De cereais Justamente Para Terminar Aquele 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 Pedaço Aí Eu não me lembro Bem como é Que foi Eu lembro Que Acordei Desmaiado Eu estava Desmaiado Acordei No chão E minha Camisa Pegou fogo E sumiu Na verdade E eu Estava Fumaciando E cheirando Queimado Queimado E Estava Muito Quase que Inconsciente Eu não estava Conseguindo raciocinar E estava Doendo muito Muito forte E Eu fui Levado Para o hospital Na hora Que me Viram Me levaram Para o hospital Eu desmaiei De novo Eu só acordei Daí na UTI Ou seja Eu encostei Num fio De alta Tensão De 32 mil Volt E levei Um choque Eu fui A eletricidade Corrente elétrica Passou por mim E aí eu fiquei Dois meses No hospital Sendo tratado E fazendo Cirurgias A cada dois dias De Debridamento E De raspagem Da pele Que a pele Foi se apodrecendo E Fazia se necessário Essa raspagem Para surgir Pele nova E assim por diante Aí Desses dois meses Eu fiquei Dez dias na UTI Aí A hora Quando eu saí Eu tive que ficar Um ano Só deitado E me movimentando Em cadeira de roda Porque Ficou um ano Em cadeira de roda Fiquei um ano Em cadeira de roda Que Meus músculos Contraíram E Estouraram No acidente No choque E aí Eu reiniciei Uma nova vida Na verdade É um segundo Aniversário Que eu tenho Deus me deu Um segundo Uma segunda chance Uma segunda chance Até os médicos Eles não acreditam Que você tenha tomado Um choque tão grande E sobrevivido Exatamente A esse acidente Não há explicação Para isso Na verdade Eu acredito Em milagre E para mim Foi Foi uma segunda chance Você tinha o que? 28 anos na época? Isso Uma criança 28 anos Eu recebi um choque Desses Foi difícil Mas estamos aí Graças a Deus Vivos Ari Nesse período Que você ficou Em cadeira de rodas O que passava Pela sua cabeça? A gente hoje Está falando De superação A gente tem Tantas pessoas Hoje que se encontram Em cadeiras de rodas Que estão passando Por doenças Tão graves Em casa Que precisam Olhar Para uma pessoa Como você Que passou Por tudo isso Que levantou a cabeça Que está aqui lutando Que está aqui falando Com tanto orgulho Do que passou E o que que O que que levou Você a ter Essa vontade De viver Essa coragem E esse período Também que você passou Na cadeira de rodas O que que passava Pela sua cabeça? É difícil falar Mas é É o amor à vida Eu acho É a força De vontade De viver De viver Seus sonhos É Enfim Eu passei Por aquela situação Eu estava Em cadeira de rodas Mas ao mesmo tempo Eu sabia Que eu não podia Me entregar Porque Eu gosto muito De viver Eu sou uma pessoa Que vive intensamente Eu gosto da minha vida Eu gosto de fazer O que eu tenho vontade Né E acho que Acima de tudo Você tem que ter amor próprio Você tem que ter amor próprio A tua vida Porque você não pode É Num momento Se entregar Enfim Até Até Se fazer Não é bem a palavra certa Se fazer De coitado E deixar Com que Com que essa situação Te consuma Porque a medida Que você Vai pensando isso Você vai deixando isso acontecer Você vai chegar num ponto Que você não vai mais conseguir sair Então desde o princípio Eu É óbvio É lógico Que eu me sentia mal É Pelas cicatrizes Por eu É Por eu talvez Nunca mais Conseguir andar Ou correr Como qualquer outra pessoa Hoje eu consigo caminhar Mas eu não tenho Muito O meu movimento Ainda é muito limitado A você ficou com sequelas Sim Sim Muitas E na verdade é isso É É o amor à vida Entendeu Eu E esse Esse acidente Esse fato Na minha vida Serviu pra eu Além disso Pra eu mudar Mudar vários conceitos Pra eu ser uma pessoa Diferente Eu acredito que hoje Eu valorizo muito mais O dia a dia Valorizo muito mais O Cada momento Da minha vida O O viver intensamente Veio muito mais Após esse acidente Então Talvez eu possa até dizer Que eu sou uma pessoa Muito mais feliz Do que eu era É mesmo Que bonito isso Eu acredito Nisso Bacana E a sua reabilitação Como foi E como está sendo Porque você ainda está Em tratamento Ainda está Buscando melhorar Aí a sua qualidade física Seu esforço físico Certo É De início Eu Eu tive Tive que fazer Muita fisioterapia É Pra recuperar Os movimentos Principalmente Das minhas pernas E E após isso Eu tive que ir evoluindo Em outras Em outras Atividades Eu Tive que começar a fazer Uma musculação É É muito intensa Pra recuperar A musculatura Perdida É Treinamento Funcional Eu também faço Pra recuperar O Link do meu cérebro Com Com os meus Movimentos É Pratico natação Que também é muito importante Pra Desenvolvimento E Alongamento Também do corpo E faço isso Diariamente Hoje se tornou Uma Uma rotina Boa Necessária E que eu gosto De fazer Se eu Se me dissesse Que eu não precisaria Mais fazer Do mesmo jeito Continuaria Porque Hoje eu entendo Que A saúde Nossa Daqui a 20 30 anos É hoje Que a gente faz Então Eu quero viver bem Agora E quando Eu estiver Velho E se Deus quiser Eu chego lá Então É uma atividade Que me ajuda E é prazerosa Essa seria A sua maior dificuldade Hoje Hari A tua parte física Motora Isso A parte física Motora Na verdade É lógico Que também Tem a parte É Digamos assim Como é que A parte Do 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 ego A parte Psicológica E emocional É Eu tenho sim Algumas cicatrizes No meu corpo Né E isso Volta e meio Eu me pego Pensando nisso E o pensamento Querendo destoar Pra um lado Ruim Né De tristeza Mas É Eu consigo Driblar isso E viver Normalmente Sabe Então É mais São 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 os dois lados Mas São lados Que eu Estou A princípio Que eu estou Bem Que eu estou Controlando E que eu estou Superando Numa Numa boa Numa boa Que bom Hari Hari O que significa Superação Na sua vida Superação Superação Significa Na verdade É tudo isso Que eu te falei E é É superar Um obstáculo Superar Uma batalha Passar por uma luta E além de passar E além de passar Passar sendo uma pessoa Melhor Do que Antes Do que Antes de enfrentar Antes de passar Por isso É conseguir Além de passar Ser uma pessoa Mais completa Você acha que você se tornou Uma pessoa melhor Depois do acidente Não há dúvidas É Eu não sei mensurar O quanto Melhor pra mim E melhor pros outros Também Então Eu acredito Muito que Que minha vida Melhorou Após o acidente Se fez necessário Eu acredito Muito que Deus Deixa acontecer Certas coisas Em nossa vida Pra Pra que a gente Fique melhor Pra que a gente Seja uma pessoa melhor Então É nisso que eu me apego Que bom Olha A gente tem muitas pessoas Em casa Acompanhando o programa Ou até mesmo Pela internet Que Precisam De uma motivação Que estão passando Por grandes dificuldades Que estão Numa cadeira de rodas Por tempo Indeterminado Ou não Qual o recado Que você Daria Pra essas pessoas Ou a mensagem Que você passaria Pra essas pessoas Que estão em casa Na verdade A gente não sabe Muitas pessoas Passam por várias situações E São coisas Da vida São coisas De cada uma De cada pessoa E A única coisa Que eu tenho a dizer É que Que essa pessoa Acredite Nela mesmo Acredite Que um dia Ela possa vencer Essa dificuldade Eu acho Que a origem O principal É Ponto É você Acreditar Em você mesmo Ter amor A vida A sua vida Amor próprio É Querer estar melhor Eu acho Que É É muito triste Quando pessoas Se entregam Pessoas É A mente Das pessoas Às vezes Entra num Processo De De regressão De entrega Que Que às vezes O contrário Faria com que a pessoa Melhorasse Mas essa entrega Prende a pessoa De tal forma Que ela não Consiga Superar Os seus obstáculos E ir melhorando A cada dia Então É força De vontade E acreditem Em seus sonhos É Sigam os sonhos É E tenham Amor próprio É Esse é o recado Olha Após o acidente Hari Você passou Também A A Empreender Alguns Alguns Ramos Diferentes Do Que a agricultura Você passou A fazer parte Do show business Do mundo da noite Promovendo shows E tal Conta um pouco Para a gente Certo Liliana Inclusive Também É um divisor De águas A tragédia Que aconteceu Comigo Até um certo Período Da minha vida Eu 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 atuava Somente No ramo Da agricultura Com meu pai É E aí Eu não sei Precisar Distinguir O ponto Em que eu Comecei A A Diversificar Meus negócios É Hoje Eu Além Da agricultura Eu Trabalho Com Com Comércio Com loja de roupa Trabalho Com eventos É E também Empresaria Uma Uma dupla Sertaneja É mesmo Quem São aqui São meninos De Guarapuava É Estão iniciando É o Pablo E o Neife Estamos gravando Produzindo e gravando Um Olha só Vamos trazer eles aqui Então Um CD Com certeza Não vai se arrepender Que bom Canto muito bem E Estamos produzindo e gravando Em Cuiabá Mato Grosso É E Enfim São ramos Que hoje Eu Eu atuo Pretendo sim Investir Em outras áreas Ou Expandir as minhas áreas E E é isso E é isso E aí Você está hoje No Shai Raul Isso Na frente do Shai Raul Isso Também Fazem dois meses Que eu assumi Que eu assumi A casa O centro de eventos O Shai Raul A Shai Raul E A princípio Haverá Um ou outro evento É Produzido pela casa Mas A ideia sim É Mais para locação De casamentos De formaturas E de aniversários De 15 anos De festas em geral Uma casa de eventos Casa de eventos É Tirar um pouco O foco Da balada Da noite E sim Promover 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 Eventos Hari Muito obrigada Pela oportunidade De a gente estar aqui Batendo esse papo Tão bacana Com você Continue sendo Essa pessoa Incrível que você é Tendo essa força Essa vontade De viver Essa motivação Assim Que brilha os olhos E parabéns Parabéns Pela tua História de vida Por você vir Até o Criar E por você Passar um pouco Da tua experiência Um pouco Da tua Coragem Para o pessoal Que está em casa Que com certeza Motivou Toda a família Que acompanha O Criar Muito obrigado Liliane É uma honra Participar Nesse programa Mando um Um abraço A todos Que estão assistindo E Até a próxima Se Deus quiser Isso mesmo Vamos trazer então A dupla sertaneja Aqui Também Também Não é? Como que é o nome deles? Pablo e Neife Pablo e Neife Em breve Aqui no Criar Muito obrigada Obrigada Hari Maier Hari Maier No Criar E se despedindo Mais uma vez A gente vai pro break Daqui a pouquinho A gente volta Com o nosso espaço gourmet Gente Uma super surpresa Hoje Cris Borba No nosso espaço gourmet A Mari Saiu Temporariamente Aí Ela está grávida Pra quem não sabe A nossa querida Maria Eli Lacerda Apresentadora do espaço gourmet Está grávida Saiu de licença Daqui uns dias Com certeza Vamos ter a Mari Conosco novamente E Cris Borba Agora então Em nosso espaço gourmet E olha Ela caprichou A gente vai pro break Daqui a pouquinho A gente volta Com essa super novidade A tranquilidade de resolver tudo em um só lugar Comprar, vender ou alugar Financiamentos, empréstimos, pagamentos e recebimentos Vem pra Gaspar Imobiliariagaspar.com.br Imobiliaria Gaspar Viver novas experiências Comprar uma casa nova Mudar Reinventar Criar o ambiente que sempre sonhou Com qualidade Confiança E estilo Tudo isso combina com o seu jeito de viver a vida A Criare quer fazer parte dessas mudanças com você Por isso oferece profissionais especializados Para lhe dar liberdade de escolha em cores, acabamentos e estilos Tem sempre uma Criare que combina com você Criare Liberdade para o seu estilo Venha conhecer o novo espaço Kister Eventos Executamos um novo projeto Inovador Servindo os mais rigorosos padrões internacionais de decoração e conforto São cinco ambientes que se adaptam de acordo com a sua necessidade Oferecendo um espaço amplo e agradável Nosso projeto de multimídia e iluminação Possibilita um espetáculo à parte A gastronomia é destaque Reconhecida por toda a sociedade guarapuavana Espaço Kister Eventos Uma experiência marcante E mais sempre Crazy what I'm about to say Olá, boa noite gente Estamos aqui com o programa Criare Gourmet Você deve estar se perguntando E a Marielle Sempre está aqui passando uma receita, um preparo para vocês Então a gente aceitou o convite da Liliane e da Marielle Para a gente tomar conta com muito carinho desse programa agora do Criare Gourmet A Marie vai se ausentar um pouco aí A nova fase, curtindo o bebê que está para vir E nós estaremos aqui trazendo para você em cada programa alguma novidade Dentro da gastronomia Um prato diferente, um convidado especial E tudo o que acontece em todo o que acontece em nossa cidade voltado à gastronomia Então eu quero agradecer primeiramente ao convite de todos aí E espero que a gente possa agradar e ser clara nesse programa agora Que a gente vai estar diretamente com você toda quarta às 22h30h Bom gente, vamos estrear hoje o programa Cozinhando Uma das coisas que eu mais amo, que eu gosto de fazer realmente Hoje nós trouxemos um prato Que ele é típico baiano, a origem dele Que é o bombó de camarão Então a gente tem toda uma misturada Então o bombó vai ser o bombó de carne seca na mini moranga Espero que vocês gostem Aí voltando à história de estrear hoje com o programa Criare Gourmet Pensei, repensei, me preparei, analisei Falei, gente, eu vou ficar no estúdio preparando um prato Eu preciso falar, né? Eu gosto de falar Falei, vou convidar uma pessoa Quem é essa pessoa? Mauro Biagno, meu amigo Escolhi a D do Maurinho hoje pra estar estreando com a gente, Maurinho Uma honra, Cris Uma honra dar o pontapé inicial, né? E que seja um campeonato muito longo pra você Que está estreando na televisão Já fez alguns programas, né? Mas assim, sempre me sinto à vontade Honrada de ter sido o primeiro convidado desse novo passo que está dando, né? Espero poder contribuir Não só hoje, mas de todas as maneiras Em outras oportunidades Porque estamos aqui, como eu sempre digo, no mundo Pra dar as mãos Verdade, Maurinho E vocês sempre com os teus projetos Que envolvem a gastronomia Último agora, né? Sim, sim Da festa mais doce da cidade, né? Que foi um... Nossa, mesmo apesar de ter sido dois dias trágicos pra cidade, né? Que todos se recordam da grande enchente Mas mesmo assim, o acolhimento das pessoas E a participação, o envolvimento E a visita ao evento em si Foi um sucesso, né? Tanto que, eu já repeti isso várias vezes No sábado, quatro, quatro e meia da tarde Já tinha doceira, quitoteira, indo embora Porque não tinha mais o que vender Eu me lembro Lembra, né? Você estava lá presente Você é testemunha Não estou mentindo Não, não, não Então assim, de repente Esses eventos que a gente tem inventado E tem criado E graças a Deus tem sido iluminado Porque todos eles se revestem de sucesso, né? Eu agradeço primeiro a Guarapuava Primeiramente a Deus e a Guarapuava Que nos abriga nesse... Nos acolhe nessas ideias Que eu digo meio malucas, né? Mas que tem dado muito resultado E tem acrescentado bons momentos Para os guarapuavanos Parabéns, Maurinho Você é sempre espiritoso E suas ideias sempre pensando No bem-estar das cidades Das pessoas Dando oportunidade das pessoas Como você fez com as doceiras Quantas pessoas Quanto trabalho foi divulgado Que nós do ramo não conhecíamos Para nós foi um prazer A gente agradece Não, eu disse que eu grato Porque assim, é uma oportunidade De mostrar esses talentos Que estão escondidos Que quase não se revelam, né? Que não se mostram E esses eventos Principalmente esse da gastronomia doce Foi assim Uma revelação De profissionais fantásticos Produzindo doces e guarias Deliciosas, né? E que hoje estão aí já Na mídia aparecendo E pessoas contratando É o mínimo que a gente pode fazer Para elas É o mínimo E a gente agradece, Maurinho Eu agradeço a todos Maurinho, então hoje eu vou preparar um prato E você vai degustar, hein? Pode ser? Será que ser? Estou com água na boca, Cris Estou com água na boca Então tá bom, gente É o nosso prato de hoje Então vamos lá Eu vou passar os ingredientes Para você Nós vamos preparar Bobó de carne seca Na mini moranga Certo? Então vamos lá 4 mini morangas 1 cebola Cortada em cubinhos Bruno Aze 2 colheres de alho 1 colher de manteiga 200 ml de molho de tomate 300 gramas de carne seca 200 gramas de mandioca Ou aipim Batida no liquidificador Depois de cozida Você bate no liquidificador Cominho, quanto basta Sal, quanto basta 1 folha de louro E 3 colheres de requeijão de ervas Então vamos lá Nós vamos aquecer a panela Gente, começar Como bom Um bom prato sempre A cebola e o alho Então nós vamos derreter a manteiga Para entrar de seguida Com a cebola E com o alho, gente As duas colheres de alho Quem gosta Eu gosto muito do alho Nos meus preparos Mas quem Quem gosta Acha muito forte O alho também é a gosto Em seguida Nós colocaremos Depois de frita A cebola Junto com o alho A carne seca, pessoal Lembrando que Essa receita Lá na Bahia As pessoas fazem muito Bobó de camarão Que é o prato típico Da região Lá, mais em Salvador Eles usam muito a carne seca Aqui, hoje Na nossa receita Nós não vamos utilizar O leite de coco O azeite de dendê Creme de leite Como é de costume usar Então, tudo isso Vai ser substituído Por esse creme de mandioca É impressionante Mas dá um efeito fantástico E você vai E é uma receita fácil Que você pode fazer Na sua casa E você vai ver A diferença Que é Que é show de bola Então, vamos deixar Refogando aqui Dá uma fritadinha Agora com a Carne seca E em seguida Nós vamos entrar Com o molho de tomate E deixar Refogando Refogando Dando uma consistência E finalizar Com o creme da mandioca Sal As especiarias Enquanto a gente Estava aqui Aqui preparando E cozinhando O Maurinho Aqui do meu lado Cris Sabia que eu gosto De cozinhar Falei Ah, ótimo saber Conta aí, Mauro O que que cozinha lá É você ou queridinha? Eu cozinho Eu cozinho Ah, você cozinha? Minha casa eu cozinho Até porque eu saí muito cedo De casa, né Cris Saí lá comigo Os 14, 15 anos Primeira vez saí de casa E a necessidade Faz você aprender, né? Então eu cozinho E assim Meus pratos São todos experimentais Inventivos, né? Eu invento um prato Faço E não acompanho medida Nada Se você me pedir Depois a receita Não rola Não rola Porque eu não sei Quantas gramas Nada disso Mas assim Eu adoro cozinhar Acho fantástico Já faço isso Desde que me conheço Por gente, né? E assim Em casa O cozinheiro oficial Praticamente sou eu Que tal? Tá aí, ó O outro lado do Mauro Biasi Esse é o nosso O programa Criar e Gourmet É exatamente isso, gente Pessoas que você conhece Ah, ele é fotógrafo Folhetinhos Não Ele vai vir cozinhar aqui Daqui duas semanas Eu acho que a gente Já vai deixar agendado Hoje Que duas semanas Mauro Biasi Aqui no Criar e Gourmet Essa é a ideia Do programa E acrescento mais Cris Acrescento mais Eu sou um faz tudo, né? Eu sou aquele homem Que cozinha, lava, passa Limpa Nossa, hein, Mauro? Só que já sou casado Viu, Cris? Eu já ia dizer Ai, ai, ai Não faça muita propaganda Apagando que tem quem compre Não faça Senão a Terezinha me mata depois Olha o nosso molho, Mauro Tá sentindo o aroma, Mauro? Tô adorando Tô adorando Tá bonito, Mauro? Nossa Você vai ter que degustar Azar é o seu, hein? Azar é o seu Azar, azar Mas assim Eu também brinco Mais uma coisa, né? Que eu O meu terno de casamento Eu casei em 92 Me serve até hoje Eu sou uma pessoa Que tenho 70 quilos Há 25, 28 anos Tenho o mesmo Meio peso Então o terno de casamento Não tá visto hoje Sinal de que comida Não me engorde Você tem horário também Você não vai À noite Você cuida da tua alimentação Cuida, é É uma alimentação Meio saudável Também Nada exagerada Quer dizer, aquela alimentação De 5, 6 vezes por dia Que é uma forma assim De você dar espaço Pra que o teu aparelho Digestório Realmente trabalhe descansadamente Então não exagero Nada de loucura E talvez seja E ando muito, né Cris? Como você sabe Caminho 24 horas por dia Às vezes acordo 1 hora antes 25 por dia Pra dar mais Nossa Porque me faz bem Encontrar as pessoas E caminhar por aí Na minha cidade Cada esquina tem um aperto de mão Um comprimento Que delícia, né Maurinha? Que delícia essa vida Esse contato com o povo Com as pessoas Trocando ideias Eu vejo todo dia, né? É parte da minha vida É parte do meu existir Olha, Mauro Então você viu Que a gente não precisa O creme de leite Esse bobó Ele é diferente O creme da mandioca Ele vai dar consistência Do bobó Ele vai dar consistência Olha que coisa linda Que tá ficando Bom, pessoal Olha só a consistência Dessa carne seca Esse bobó De carne seca Tá? Então agora a gente Finaliza Acertando o sal, né? Porque a carne A carne de sol Já contei o sal Então a gente deixa Pra finalizar O sal E também O cominho Ou ervas Aí vai ter o gosto Eu estou usando o cominho Dá pra usar também Ervas finas Agora chegou a hora Que, gente Nós vamos pegar As mini morangas, gente Então a mini moranga Você pode Cozinhar ela inteira Pode cozinhar ela inteira Tá? Pega ela inteira Cozinha em água Cobre com água Cozinha por uns 10 minutos Retira a tampa Toda a semente E aqui nós vamos colocar Nosso bobó Pra gente Deixar um pouquinho No forno Pra dar uma Temperatura melhor Eu gosto de colocar O requeijão no fundo Tá? Pra dar um sabor especial Esse requeijão Que a gente tá usando É o requeijão de ervas Mas pode usar o tradicional Que você tem na tua casa Pode não usar também E agora sim Nós vamos rechear A nossa mini moranga Olha que coisa Mais delicada, pessoal Coisinha mais linda, né? E o creme A gente coloca a tampinha E vamos levar ao forno Por 5 minutinhos Se tiver 200 graus Se tiver 5 minutos Se tiver menor E daqui a pouco A gente vai degustar esse prato Pois bem, pessoal Está aqui o nosso prato Hoje nós preparamos O bobó de carne seca Tá? E nosso convidado especial Mauro Biase Tá aqui Veio de cobaia, não, né? Não vamos dizer cobaia Assim, né? Nem tanto Mas pra gente Que tá agora Começando essa nova fase Um novo desafio da nossa vida Que estaremos à frente Do programa Criar e Gourmet Agradecendo mais uma vez O convite da Lili E da Marielle Prometo honrar Com muito carinho Né? Essa confiança Que foi passada a nós E estamos aqui, então Estaremos todas as quartas Com um programa diferente Pra você Trazendo pessoas diferentes Que gostam Que amam Que tem paixão Pela cozinha Pela gastronomia Então O Maurinho Nosso convidado Que sempre tá com os projetos dele Envolvendo a gastronomia E agora temos mais uma novidade Né, Mauro? Conta aí pra gente Primeira mão, Cris Primeiríssima mão Que honra Estaremos lançando agora Talvez já em agosto Um projeto chamado Cine Gourmet Em primeira mão pra você E pros teus ouvintes Nossa, obrigada Na verdade O que é o projeto? Nós já entramos em contato Com a Procurador de Guaracá Que é sempre parceiraça O amigo Soares e a Janete Faremos assim Uma semana de filmes Todo dia um filme diferente De uma nacionalidade diferente E assim Fellini italiano Pasta depois do filme Kurosawa japonês Sushi, sashimi No final da projeção Olha Então vai ser assim Durante cinco dias Serão cinco filmes estrangeiros diferentes E a cada final do filme A gente vai degustar então Um prato relacionado com Com a nacionalidade do filme E quem vai preparar esses pratos São os alunos, né? É uma parceria com a faculdade No caso com o curso de gastronomia Da Guaracá, né? Que a gente quer envolver Essas pessoas, os alunos Já como parte da prática Do ensino deles Então vai ser assim Cine Gourmet Esse é o nome do projeto Em agosto No Cine Que é do auditório da Guaracá, né? A partir A pessoa assistiu Um filme italiano lá Um Fellini A hora que ele sai da sala de projeção Já vai ter então Toda uma pasta Um nhoque E essa coisa arada toda italiana Gostozé Que delícia Estaremos trazendo pra você Toda quarta No programa Criar e Gourmet Alguma novidade Então é isso Obrigada por estar conosco Nesse primeiro programa O qual estamos estreando hoje E até o próximo programa Agora a gente vai degustar o nosso prato E um beijão E até a próxima, gente Seja longo, extenso Longa vida Ao programa Obrigada, Maurinha Que é o que você está fazendo Que é o que você está fazendo Que é o que você está fazendo Porque eu estou feliz Clap along If você está fazendo Clap along If you feel like Happiness is the truth Clap along If you know What happiness is You Clap along If you feel like That's what you want to do Come on A tranquilidade de resolver tudo Em um só lugar Comprar Vender Ou alugar Financiamentos Empréstimos Pagamentos E recebimentos Vem pra Gaspar Imobiliariagaspar.com.br Imobiliagaspar Guarapuava conta com a qualidade E a tecnologia Dos produtos extratos da terra Linha de tratamento corporal Facial e capilar Eficiência comprovada Nos tratamentos Para celulite Flacidez Cordura localizada Piling Rejuvenescimento facial Acne Queda de cabelos Entre outros Venha conhecer a nossa linha De produtos profissional E home care E se surpreenda Com os resultados Extratos da terra Roger Tulio Vargas 1347 Esquina com senador Pinheiro Machado Fone 3304-5222 Viver novas experiências Comprar uma casa nova Mudar Reinventar Criar o ambiente que sempre sonhou Com qualidade Confiança E estilo Tudo isso combina com o seu jeito de viver a vida A Criare quer fazer parte dessas mudanças com você Por isso oferece profissionais especializados Para lhe dar liberdade de escolha em cores, acabamentos e estilos Tem sempre uma Criare que combina com você Criare Liberdade para o seu estilo Música 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 Esse ano a gente tem aí um novo lançamento aqui no Criari. Todo ano a gente tem nossa diva, né? Nossa diva do Criari para você. Esse ano, além da diva ganhar aí o cabelo, a maquiagem, né? A transformação aí passando pelo espaço C. Ela além de tudo isso, ela ganha ainda a Cintia Fontanella, que já patrocina o diva há três anos. Esse ano, gente, nós vamos estar tendo aí o acompanhamento da doutora Fabiana com a Skin Laser. A mulher que for selecionada, a nossa diva 2014, vai ganhar tratamento estético completo. Vai passar aí pela Crio Frequência, pelo Power Shape, pela luz pulsada, plataforma 22. Então, como que você faz para participar e ganhar tudo isso? Olha, liga aqui na Criari, 36230800. Atenção, o telefone está na tela. 36230800. Liga aqui na Criari, deixa o seu nome, a sua idade, o seu telefone, que nós vamos fazer um sorteio aqui no programa. E a pessoa que for sorteada esse ano vai ganhar aí Cintia Fontanella, tratamento completo da Skin Laser, tratamento odontológico completo com o Dr. Fábio Esteves. Gente, além de tudo, uma produção completa do Espaço C, com cabelo, com maquiagem, essa diva vai ficar demais. Vai ficar diva. Boa noite, Liliane. Boa noite, pessoal que está em casa. Mais uma vez, direto aqui da Premiere, nós estamos trazendo novidades, trazendo o que é tendência. E hoje nós vamos falar de algo muito legal, nós vamos falar de uma releitura de uma calça que foi muito usada na década de 70, que é a calça pantalona. E hoje ela vem num modelo chamado flare, e é sobre a calça flare e looks, brincando entre looks mais sofisticados e looks casuais, que nós vamos fazer a nossa dica de hoje. Então, o primeiro look, a gente fez um look todo ele da Iodice. Então, a base, e nós estamos falando hoje, nós vamos usar a calça flare, que é essa releitura da pantalona da década de 70, as t-shirts, as camisetas, as blusas, né, blusas mais básicas. Essa, ela veio ainda com canutilhos e bordada, mas é uma blusa de malha, né. A calça, que também é Iodice, ela é uma calça com estampa exclusiva, né. As estampas no inverno vieram muito fortes, são estampas escuras, fechadas, o tom do verde, que é uma cor muito querida nessa coleção. E aí, nós brincamos, então, trabalhando uma calça com base escura, uma blusa de malha, também com canutilhos, escura, e o casaco. E esse casaco, ele é um casaco minimalista. O que é um casaco minimalista? É um casaco clássico, com recortes. Esse casaco, ele vem muito de uma releitura da Chanel. Todo mundo olha um casaco nesse estilo, já lembra dessa grife, né, da Chanel. E também, esse casaco da Iodice, ele vem, então, em tricolor, que é uma tendência muito forte. Agora, veja que esse look, que já está lindo, que está sofisticado, ele fica ainda com uma outra leitura, só trocando uma peça. Só um minutinho só. E olha que lindo, trocamos só uma peça, manteve a base, manteve todas as outras peças, mas para os dias frios que estão se aproximando, esse casaco com a gola maior. E o detalhe legal desse casaco, ele é um casaco de meio comprimento, então, não é aquele casaco extremamente comprido, mas ele já é bem quente, já é para os nossos dias de inverno, que estão aí. E esse é um look que você pode trabalhar, pode ir também para um jantar ou para um evento e vai estar super bonito. Então, que legal, nós estamos colocando uma calça flare, então, está na dúvida, coloca uma calça flare, coloca uma t-shirt e um casaco. Está muito bem vestido. Quer deixar mais descontraído? Coloca uma jaquetinha de corte reto, uma jaquetinha que vai te dar um efeito super bacana. Então, essa foi a primeira dica, gente, como usar uma calça flare, uma camiseta, uma t-shirt e aí brincar com casacos para fazer uma composição diferente. Então, vamos agora para o nosso segundo look? A segunda proposta, ela vem, então, brincando com o couro. O couro, nessa coleção, ele veio muito forte, a coleção de outono veio forte. E o legal, gente, é assim, a gente já esteve fazendo coleção de primavera-verão, é uma tendência ainda o couro. Então, quem está investindo não vai perder a peça. E essa peça, ela é da M-Officer e, mais uma vez, a base do nosso look, a calça e a camiseta. Então, essa calça em couro, flare, num detalhe muito bacana. É uma calça toda em couro, ela tem esse detalhe na frente, então, o fecho dela é um fecho diferente, né? Acaba dando um efeito bacana, um efeito diferente. E, olha só, o couro está presente na calça e está presente aqui também. Bem, essa é uma outra jaqueta dentro da proposta minimalista, que é essa proposta de corte mais reto. E ele fica muito bacana porque, além de ele dar uma alongada, né? O xadrez, ele veio muito forte nessa coleção, mas os desenhos geométricos, de uma maneira geral. E aqui nós temos, então, esse desenho geométrico no bordô, no vermelho, que é uma cor muito querida dessa coleção. Quem gosta do vermelho, quem gosta do bordô, está se esbaldando porque veio muita opção. E essa é uma jaqueta, né, clássica também, essa jaqueta da Iodice. E, olha o legal, embaixo, a Enila está usando a camiseta. Então, veja como dá para fazer um look bacana usando camiseta. Essa t-shirt é da Guess, né, da nossa coleção de outono e inverno da Guess. No decote verde, também dá essa alongada bacana. E branca. E agora, quem gosta, ah, quero usar a calça flare de couro, com, de repente, uma camiseta mesmo, mas deixar bem sofisticada. Então, vem agora a dica do casaco. Afinal de contas, nós recebemos vários casacos bonitos, exclusivos, lindos aqui na Premiere. Então, a próxima dica é esse mesmo look, mas com um casaco. E olha como um casaco faz toda a diferença. E olha aí, gente, como um casaco, um bom casaco, faz toda a diferença no look. Nós trocamos, então, só o casaco, colocamos o casaco e dá uma outra proposta, uma proposta sofisticada, também para os dias mais frios, né. E olha o legal, esse casaco, ele tem também o detalhe em couro nas laterais, tanto na lapela, quanto na frente, né, aqui no detalhe do bolso também. Um casaco um pouco mais comprido, né, um casaco que vem até o comprimento do joelho, de lã batida, daí ódice também. E olha que bacana, ele tem dois recortes, que dá aquela cinturada bacana, que dá uma postura legal, né, para você que está em casa. E só, veja, ele estava, como nós estávamos com uma camiseta, então, e ele é um pouquinho mais aberto, olha o detalhe bonito dele. Então, só um detalhe de uma peça, que pode ser uma peça colorida também, né, de um cachecol, né, de um lenço, mas que pode ser o preto também. Essa é a segunda dica, né, como usar uma calça flare e camiseta, brincando com jaquetas e casacos. Vamos para o terceiro look? E para fechar com chave de ouro, então, essa calça linda na cortelha, também da Iodice, flare, né, como todas as demais, na proposta de como usar uma calça flare, de repente, com uma camiseta, né, e uma jaquetinha com franjas. As franjas nessa coleção vieram muito forte, é uma tendência também para a coleção de primavera-verão, mas o legal dessa peça, veja, ela compôs o tom telha com o off-white, com o bege, uma camiseta da Guess, e essa camiseta, ela veio com umas micro pedras, né, então, dá um brilho, mas muito discreto, um detalhe de renda em cima, que dá o acabamento, que também remete à renda aqui na cor, né, só que na cor branca da jaqueta. Essa jaqueta, o legal dela é que você pode usar ela agora, que as franjas estão, assim, muito usadas, mas dá para tirar também, né, esse zíper, ele não é fake, ele pode ser tirado, e tira a peça e usa ela depois, né, sem as franjas também. Agora, essa mesma proposta da camiseta, veja como ela fica interessante, colocando aí um casaco, né, poderoso e sinto. E olha só, gente, toda mulher merece e precisa ter um casaco off-white no seu closet e no seu guarda-roupa. Então, esse modelo, ele é um modelo clássico, né, muito chique, também na altura do joelho, e olha que bacana, ele veio com recortes, né, estão uns recortes que dá essa modelada no corpo, que fica legal, com os botões no prata, né, então, que deixa mais sofisticada a peça. E olha só, uma dica, assim, muito simples, mas que deixa mais descontraído e bem com toque fashionista na peça. É, em vez de você passar a fivela, o cinto ali pela fivela, deixar arrumadinho, só dá um nó, e aí ele fica mais moderno, fica com uma cara bem descojada. Então, veja que o off-white da jaqueta deu, deixou a peça muito mais fashionista, com uma pegada de moda, e aqui ficou clássica, chique, né, e ficou, assim, atemporal. Lembrando, mais uma vez, gente, a Premier está na Saldanha Marinho, 12h57, o nosso telefone é o 3035 1372, nós estamos aqui de segunda a sexta, né, das 9h às 18h30, no sábado, das 9h às 16h, nós não fechamos para o almoço, e estamos esperando você aqui na Premier, com o estacionamento próprio, com a nossa equipe de consultores de venda, de consultores de moda, com o nosso frisante, o nosso cafezinho, e aquele atendimento todo especial que você merece, que você já conhece, né, muitos já são nossos clientes, e você que não conhece, vem conhecer. Então, meu grande abraço, e nos vemos no próximo programa. Viver novas experiências, comprar uma casa nova, mudar, reinventar, criar o ambiente que sempre sonhou, com qualidade, confiança e estilo. Tudo isso combina com o seu jeito de viver a vida. A Criare quer fazer parte dessas mudanças com você, por isso oferece profissionais especializados, para lhe dar liberdade de escolha em cores, acabamentos e estilos. Tem sempre uma Criare que combina com você. Criare, liberdade para o seu estilo. Venha conhecer o novo espaço Kister Eventos. Executamos um novo projeto, inovador, seguindo os mais rigorosos padrões internacionais de decoração e conforto. São cinco ambientes que se adaptam de acordo com a sua necessidade, oferecendo um espaço amplo e agradável. Nosso projeto de multimídia e iluminação possibilita um espetáculo à parte. A gastronomia é destaque, reconhecida por toda a sociedade Guarapuavana. Espaço Kister Eventos, uma experiência marcante. A tranquilidade de resolver tudo em um só lugar. Comprar, vender ou alugar. Financiamentos, empréstimos, pagamentos e recebimentos. Vem para Gaspar. Imobiliariagaspar.com.br Imobiliária Gaspar Estamos encerrando mais uma participação aqui no Criare para você. Quero agradecer demais aos nossos patrocinadores e colaboradores que são a Criare Móveis Planejados, a MB Acessórios, o Retro, também a Imobiliária Gaspar, ao Hotel Kister, ao Empório Dom Henrique, ao Espaço C da nossa querida Celina. Um beijo para o Guilherme Munhoz, que me produz toda semana com esse cabelo, com essa maquiagem. Vocês encontram tudo isso no Espaço C. Também a Skin Laser, também a MB Joias e Acessórios e a Premier, que me veste toda semana. Gente, um beijo no coração de todos. Lembrando, essa é a última semana para você que quer participar do Diva do Criare 2014. Liga na Criare 3623 0800, deixe o seu nome, o seu telefone e a sua idade e concorra a todos os prêmios do Diva do Criare 2014. Participe! 3623 0800, liga aqui na Criare Móveis Planejados, deixe o seu nome, o seu telefone, a sua idade e você vai estar concorrendo a todos os prêmios do Diva. Um beijo grande e até a próxima semana. Muito Deus no coração. Tchau, tchau! Tchau, tchau!